Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Quem convive comigo sabe quem sou eu. Quem vive dia a dia comigo sabe como eu penso. Eu conheço o meu caráter. O Johnny fez uma live agora, agradecer-me, por causa do que eu falei semana passada. Mas às vezes há coisas que eu faço para fazer, porque eu acho que quando a gente conhece uma pessoa, e eu como comunicador tenho a missão de poder defender esta pessoa. Porque nem todo mundo tem acesso à defesa. Olha, eu acho que em algum momento nós podemos defender as pessoas. E não é pelo dinheiro, Joe William. Eu nem sabia que tu fizeste uma live ontem. Eu comecei a receber hoje. Mas eu defendi o Joe William porque eu sei que ele não é assim. Eu não estava, eu não vi. Eu vi quando cheguei a minha equipe de produção. Apresentou-me este vídeo. Olha, o Joe Antônio fez um vídeo aí, ali agradecer. Não, não é necessário, se eu ler em algum momento, o defende, porque eu sei que você não é dessas burlas. Burla de zentos, burla de zentos, manda de zentos, eu vou mudar a tua vida, dou de zentos. Não, eu sei. Ele tem todos os defeitos, esse profeta. Mas é um profeta culto. Ele não é um burlhador. Também. O cheque, eu nem precisava, Joe William, né? Vou trazer um cheque. Já chegou esse ano? Nem sei. Só me demonstrei. Ó, Zé Redi, o tal cheque chegou do Joe William. Fez uma hora, vou trazer o cheque, obrigado, meu filho. Não precisa, eu fiz do coração. Mas o cheque é bem-vindo. Eu fiz, pra falar sério, eu não sou interesseiro. Não fiz com a intenção de receber um cheque. Mas, ah, é que daí, enfim, posso ir rápido, hein? Me põe na janelinha. Me dame na janelinha, solta aí. Só que o cheque, Joe, ainda não chegou. Vou entregar a minha portada. Solta aí, na janelinha. Tá até o que hoje? São 8. Vocês estão hoje, né? Sim. O cheque está aqui. Espera, não, não, não. Volta, porção. Parece que falou do taco que ele... Hã? Vamos lá? Triste. Até sexta-feira já está. Vai ver que vocês estão com umas caras estranhas. Solta aí. Me pergunto. Vai ver a cara de moço, porque eu estava triste. Vai ver a cara de moço, não é? Solta aí, quero ver. Quero ver. Tá até o que hoje? São 8. Vocês estão hoje, né? Sim. Fred, ah... O cheque está aqui. Ah, eu vou tentar fazer o que o cheque chegaste na sua... Na tua TV. É pelo gesto que tu fizeste, o gesto de defender. Não de fazer, mas de entender a pessoa, de proceder aqui. João Guilherme Zinaui, a trabalho. Eu sou um homem fiel. Já deu mais de milhões de medicais aqui em Moçambique. Já deu meu sangue neste país. Já deu... Pessoas já estudaram. Pessoas já foram na escola. Pessoas já... Já arrasaram. Pessoas já... Hoje, você disse que eu não estou falido. O homem disse que não está falido. Ah, só tem rumores. O João Guilherme está falido. Não, sério. Não. Eu sou uma pessoa muito realista aqui. Eu sou o único realista. Sim, há rumores que o João Guilherme está falido. Acabou, não há nada. Já cheguei ali. Estou falando sério. Só que o João Guilherme... O cheque ainda não chegou. Gravou hoje, dia 18. Dizem que o João Guilherme está falido. Ele deixa claro que não está falido. Tchau, tchau.